Olá pessoal, eu sou Spartini Dark e bem-vindos a Black Desert Online. Ora, hoje vamos matar aqui os Crescent Shrine. Eu por acaso até tenho que os ir matar aqui para ter direito ao scroll. Acho que é semanal esse scroll. Não é nada especial, já fiz uns quantos, nunca me deu nada de jeito. Mas pronto, eu ainda estou cá em St. Grand Bazaar para também, há de haver pessoal certamente que não conhece o caminho. E o caminho é bastante simples de lá ir ter. Portanto eu vou começar agora aqui, temos a cidade aqui atrás. E eu vou aqui com o meu elefantezinho e vou chegar lá possivelmente, não preciso cá de mapa, não preciso cá de nada. Se bem que no deserto o nosso mapa não funciona, portanto, mas é fácil de lá chegar a cerca de, sei lá, 2 minutos, 2, 3 minutos, se tiverem um camelo. Acho que o camelo é mais rápido do que o elefante. Se bem que o meu elefante tem os skills, que é este sprint que ele está a fazer, que é o Joy, que me permite chegar lá bastante rápido. E o Fast Step, acho que é Fast Step, não sei se Fast Step, Fast Step é capaz de ser no camelo. Fast Step no camelo, para o camelo também andar bastante rápido. Portanto, é lá, é um pulinho até chegar lá aos Crashers. Gente, vamos aqui. Sempre juntinho à montanha, não tem nada que enganar, isto é quase uma reta. Isso fica das rochas e tal, mas não custa nada. Ah, temos que ter uma coisa que eu esqueci, com quase certeza. Deixa-me já agora ver. Pô, exatamente. Ah, por acaso tem. Nunca se esqueçam do Purify Water. Purify Water de dia e o chá para a noite. Porque se não, já estava ali, por isso é que a música estava a acelerar, já estava ali o buff em que eu estava a aquecer. E podia ter aqui um Stroke e morrer. O que é sempre chato. Quando se quer farmar e não se quer perder XP. Continuamos aqui pelo meio das montanhas, já passamos ali uma tenda. Depois tem certos pontos que são, sai da frente. Tem certos pontos onde podemos facilmente curar. Temos ali uma, mas anda lá atrás, uma tenda à direita. Passamos a tenda, continuamos aqui pela montanha. Agora vamos descer e subir ali mais à frente. Até chegar a uma estrutura. Vamos aqui. Continuar a descer. Depois vamos subir ali no sentido. Acho que é só uma árvore. Pelo menos foi assim que eu decorei. Tem só uma árvore ali na colina. Eu acho que já dá, vocês já conseguem vê-la ali ao fundo. Vamos lá. Pronto, o sentido será... Não precisam de vir aqui por cima, podem ir logo lá por baixo. Era só para vos mostrar o sentido que é esta árvore. Que eu decorei assim. E depois é só seguir. Temos mais uma árvore. Isto é quase como setas. É fácil. Tem ali as indicações todas. E vamos chegar depois então à estrutura. Parece um donut. Anda lá. Que é já aqui. Seguir à curva. Que é esta estrutura aqui em cima. Pronto, aqui viramos à direita. Vamos subir. Ainda não dá para ver o donut. Mas eu já vos explico porque parece um donut. Vamos continuar aqui. E cá está ele. Ui, anda mais para frente. É, está chateado, um babar. Está chateado. Eu não queria ir para frente isso. Ah, bom aí. Pronto. É esta estrutura aqui. É só virar à direita. E agora vamos então subir. Eu posso fazer aqui o close? Posso? Muito bem. Vamos então subir em direção aos crashants. Eu não vou ficar cá logo à frente. No main spot. Vou experimentar uma zona lá mais para dentro. Onde tem uma torre. E os mobs estão todos à volta da torre. A ver como é que o striker se dá aqui. Com estes malandros. Agora. O que precisamos de ter cuidado. São com estes malandros aqui. Com os crescent guardian. Porque eles fazem knockdown. Ou knockback. Não sei exatamente. E eles atiram-nos para o chão. E aí já pode ser perigoso. Porque no chão não temos defesa nenhuma. E estamos à mercê dos mobs. Aparentemente, segundo o mapa, não temos aqui ninguém. O que é bom. Aparentemente não. Os mobs estão todos vivos. Portanto, cá pelo menos no main spot não há ninguém. Possivelmente cá dentro também não. Quem for corajoso e tiver vontade de morrer. Tem ali em cima. Já não sei se vocês viram no radar. Mas eu não posso estar aqui a brincar. Tem ali em cima um guardião. Que me dá. Sei lá. 3 hits. Para me matar. Possivelmente. É conveniente fazer em grupo. Não dá para fazer assim. Dá, né? Tens que estar muito bem equipado. E ter muita atenção. Se não me vais que os porcos estão. Portanto, eu vou ficar aqui. À volta desta torre. Vou só deixar o meu elefante cá em cima. Que ele está protegido dos mobs. Pode, pode ficar aí. Que é. Caralho para chatear. Tenho que melhor pôr aqui o chá. Eu agora não tenho ninguém. Mas eu vou estar aí nesse ti. Oh, cabrão. Vai atacar. Aqui é. Vamos ver eles no chão. Dão-nos muito mais. Um dos truques básicos em pvp é atirar o outro ao chão o mais rápido possível. Para estar sempre a fazer os cc's. Deixa eu apanhar isto. Ok, então vamos começar. Temos ali 0,315 de experiência. Eu vou usar o normal que tenho usado sempre. Que é o milk tea. Anda lá. O cold dark beer. E vamos ainda pôr aqui os 200% de combate. Neste caso, para além deste bônus, vamos ter ainda os 100% por estar a jogar no fim de semana. Portanto, é possível que tenhamos um xp superior ao normal. Eu vou fazer então aqui a meia hora. Hora 32. Ok. Vou fazer então aqui a meia hora a ver o que é que está. Ok? Ah, até já. 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 Ah, 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 já.